Olá, seja bem-vindo ao canal Douglas ZPJ Informática E hoje você acompanha o unboxing do roteador Intelbras Que faz check-in no Facebook Olha aí que chique, hein? O hotspot Acompanha no vídeo aí Muito bem, vamos abrir aqui A caixinha Vamos abrir Vamos abrir A etiquetinha da propaganda Vai ser colada no roteador Vamos deixar aqui Vamos abrir aqui Tem um encaixe desse lado aqui Entra o braço Podia facilitar mais essas caixas na hora de abrir, né? Tem que ter uma trava aqui na lateral Beleza Temos aqui Uma nozinha de instalação Parece ser bem fácil Modo de instalação, beleza O roteador nós vamos deixar por último Temos aqui Uma entrada de fontezinha PUE Onde tem o PUE, a LAN E aqui vai ligar a fonte Vou pegar a fonte aqui De repente você quer ligar seu roteador lá fora, né? Você não precisa levar um monte de fio lá Só leva um cabo só Para alimentar ele Esse aqui vai ser ligado da tomada Certo? E aí o que acontece A entrada PUE serve para alimentar o roteador Com um cabo de rede só Entendeu? Vai entrar o cabo de LAN aqui E esse PUE vai lá para o roteador Por exemplo, você quer instalar lá fora Com um fio só, entendeu? Bem mais prático Aí temos aqui agora Cabo de rede, né? Entradinha para a fonte PUE Já foi dito Temos aqui parafuso Olha que bacana Então o Brás mandou os parafusos Para fazer a instalação dele Caso você quiser instalar no meio da sua casa E no alto Ou para o lado de fora Está aqui os parafusos Duas antenas De 5 dBi Bem provavelmente Vou ver direitinho depois no manual Qualidade boa Flexível Vamos ver aqui Beleza Ela pode girar 360 graus E aqui ela vira 180 Qualidade bacana Branquinho E agora vamos para o principal O roteador Vamos lá então Está aqui ele Cara, é um roteador Bem bonito, viu? Interessante Olha aqui as entradas dele Aqui temos Aqui fica mais fácil para ver Uma entrada LAN Que é essa entrada aqui A primeira Uma entrada PUE Que é o WAN E uma entrada POWER Que é a da fonte Caso você queira ligar Suponhamos aqui pertinho O roteador Não vai usar Essa fonte aqui Você vai ligar ali pertinho Você já liga aqui E já liga a entrada WAN dele aqui no roteador Que é essa entrada aqui Que vai para o seu modo Na sua casa Beleza? Tem essas Coisas para ser presa aqui Que é o parafuso dele Que veio Vamos testar aqui Hoje a gente está testando tudo É um box que testa Vamos lá Ó, o parafuso entrou aqui Legal Essa buchinha Vai ser presa na parede E Choro e bola, cara Cara Muito bem acabado Vou entrar A antena vai aqui Ó Gostei, viu? Dá para ajustar legal aqui Ele vai ficar assim É bem acabado Aqui tem um LED Provavelmente vai ficar aceso Vamos ligar ele na tomada Aqui para ver Depois vou deixar um vídeo Na descrição aí No final do vídeo Assim que ele ficar pronto Para vocês verem A instalação dele Como que ele realmente Funciona na prática Entendeu? Aqui é só mais um box E ver como é que ele Está ligando Entendeu? Coisa bem simples É isso mesmo Estava certo Aqui um LEDzinho verde Para indicar que ele está ligado Muito bem Você acompanhou o unboxing Hoje da Do Roteador Intelbras Hotspot 300 Não se esqueça de Curtir e compartilhar o vídeo Vai ficar mais dois vídeos Na descrição aí no final No final desse vídeo E na descrição Tem todas as redes sociais Embaixo aí Se vocês quiser trocar uma ideia E a gente se vê No próximo vídeo Valeu Obrigado por ver esse vídeo Até aqui